Olá, bom dia! É terça-feira dia 11, hoje é o dia, o corre-corre danado, todo mundo aí no Caixa Tem, o Caixa Tem não tá aguentando essa pressão não pessoal, o Caixa Tem tá travando, o Caixa Tem ainda está atualizando, muito acesso, a madrugada toda o pessoal nem dormiu, rapaz, pelo amor de Deus, vão dormir pessoal, o grupo lá o pessoal dorme não, 3 da manhã, eu abri lá o meu grupo lá e tava olhando o pessoal, tudo lá tentando, mexendo no Caixa Tem, pra poder tentar aí finalizar o empréstimo, concretizar aí o contrato com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, é pessoal, mas a previsão é começar a partir de hoje pessoal, tá previsto pra começar a partir de hoje, mas ontem alguns beneficiários conseguiu finalizar sim, conseguiu, inclusive o valor de R$ 2.582,88, o valor máximo aí, parece que a Caixa está liberando esse valor máximo para quem recebe os 400 pau né, pessoal, a Caixa realmente está trabalhando com a taxa de juros menor que 3.5, porém me decepcionou, me decepcionou a Caixa Econômica, esperava mais da Caixa, esperava que a Caixa fosse reduzir para pelo menos 3%, mas não, tirou 5 décimos, um pouquinho de nada, deduziu, então vamos dizer assim, a Caixa cumpriu o comprometido, cumpriu pra dizer que não descumpriu, vamos dizer assim né, então eles tiraram 5 décimos, eles viram que não poderiam tirar mais, aquele risco como eu falei pra vocês né, esse juro ainda é alto para o empréstimo consignado, muito alto, na verdade é essa tá, e nem a Caixa mesmo conseguiu reduzir o que eu esperava, nem a Caixa mesmo conseguiu, o risco continua pessoal, aquele risco que eu falei pra vocês né, os bancos financeiros sabe que o Auxílio Brasil não é um benefício 100% seguro, de que você vai continuar recebendo por muito tempo, então muitos bancos não querem nem operar esse crédito, muitos bancos aí financeiros não tem interesse em nenhum de operar esse crédito, estão totalmente desinteressados, a Caixa, como prometido, vai operar pelo Caixa Tem e também pela Casa Lotérica tá, hoje provavelmente vocês podem procurar a Lotérica pra poder fazer lá o seu crédito consignado, mas também você pode fazer na sua casa mesmo, na sua segurança de sua casa, lá pelo aplicativo Caixa Tem, que está sobrecarregado, pra achar que está também atualizando, muita gente está aí já falando, ah Marivaldo não vou conseguir não, estou tentando, está dando lá que eu não consigo, que eu não vou, não tenho a permissão pra fazer, porque isso, porque eu estou com o nome sujo, não é isso não pessoal, provavelmente é o aplicativo que está sobrecarregado, está sendo atualizado ainda, vai tentando aí que vocês vão conseguir sim, eu tenho certeza que quem está com o nome sujo conseguirá também tomar esse crédito consignado sim, pela Caixa Econômica, pela Caixa Econômica sim, tá, eu tenho fé que sim, e vocês vão ver, depois você vem aqui e comenta aqui abaixo do vídeo, você que está com o nome negativado, se não conseguiu, acho que consegue sim, e eu acho também que eu já vi aqui comentário que algumas pessoas, que está com o nome negativado, conseguiu lá, concretizar lá com a Caixa Econômica, tá, fechar negócio lá no Caixa Tem, vocês que não conseguiram, vai tentando aí, tá bom? Pessoal acompanha esse vídeo com muita atenção, que eu tenho mais detalhes aqui pra vocês, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação, todas as notificações, o joinha, o like ou o dislike, se não gostar do vídeo, compartilha nas redes sociais de vocês, nos grupos que vocês participam, e também segue nós em nossas redes sociais, que vai estar todas aqui abaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, a Caixa, como eu falei pra vocês, decepcionou, reduziu aí um pouco demais, ô meu Deus do céu, que decepção eu estou da Caixa Econômica, 3.45, eu esperava que fosse pelo menos pra 3%, não, 3.45, tudo bem, mesmo assim, dá pra você tomar um dinheirinho um pouco maior, então o valor máximo é 3.000, ou 2.000, desculpa, 2.582,88 centavos, parcelas, 24 parcelas de 160 reais, certo? Pago aí pelo descontado no seu Caixa Tem. Pessoal, o desconto deve ser aí a partir de dezembro, eu creio que nem a partir de novembro será já a primeira parcela a ser paga, certo? Quando cai o dinheiro na conta, a previsão por lei, depois do seu contrato ser aprovado, porque você faz aí o pedido, o seu contrato vai para análise, depois de ser aprovado, dois dias úteis, né? Provavelmente o dinheiro estará no seu Caixa Tem, na própria conta aqui, Caixa Tem disponível para você, os 2.582,88 centavos estará disponível no Caixa Tem para vocês dois dias após do seu contrato ser aprovado, porque vai para análise, mesmo assim, todos os contratos tem que ir para análise, não tem jeito, tem análise da Caixa, do Banco Pan é a mesma coisa, falar em Banco Pan, pessoal, é, chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, o contrato foi feito para vocês lerem e concordar ou não concordar, a assinatura digital é essa, concordar ou não concordar, não é obrigado vocês concordar com contrato nenhum, concorda se quiser, eu vejo as pessoas pegando o contrato, nem lê o contrato, falam que concordou e acabou o Zé Fini, eu vi aqui, relato, uma pessoa relatando, eu gostaria até que vocês, por favor, comentem aqui abaixo do vídeo, qual a taxa de juro do Banco Pan, vocês estão vendo isso no contrato? Eu vi uma pessoa, não sei se é verdade, não vou aqui falar uma coisa que eu não sei, mas uma pessoa me disse que viu no contrato lá, o juro de 3.55, olha só, acima, certo, do 3.5, a caixa diminuiu 5 décimo e o Pan, se for verdade, não sei se é verdade, não vou aqui dizer que é verdade, 3.55, então comentem aqui vocês que estão assinando o contrato do Pan, quero saber se realmente está aí 3.55, certo? Aí vocês vão estar pagando um pouco a mais, não era para acontecer isso, o teto é 3.5, eu não sei se os 3.5, eles podem acrescentar alguns décimos atrás, talvez possa, o que não pode é passar 3.6, talvez seja isso, aí estão dentro da lei, e esse pessoal procura ganhar o máximo, eles procuram espremer o máximo para tirar de vocês. Bancos e financeiras, pessoal, não está nem aí para vocês não, eles querem espremer o máximo, vocês não tem nada para dar, mas eles estão espremer para sair a última gota, o que eles puderem tirar de vocês, eles vão tirar, certo? É por isso que muitos bancos saltaram fora, depois que houve aí a fixação desse teto de juros de 3.5%, os bancos se ficaram, pularam fora, e os que ficaram não estão interessados, não estão nem um pouco interessados em operar o crédito, estão operando aí praticamente forçado, se quiser, eu não sei, aquele negócio todo, aquela lerdeza toda, aquele passo de lesima toda, alguns nem começaram ainda a operar, não sabem nem se vai operar. Falar em operar, pessoal, a QI Sociedade de Crédito disponibiliza um link, esse link será direcionado para o Meu Tudo, que também é uma financeira, acho que é interligada as duas, a QI Sociedade, e lá tem um simulado do empréstimo consignado, certo? O valor máximo que é disponível lá é R$ 2.400,00. Porém, a taxa de juros me animou aqui, agora se é verdade eu não sei, eu estou passando aqui a informação, pessoal, pelo amor de Deus, não estou ganhando nada, não estou indicando, não estou indicando nada, só estou passando uma informação. E lá tem a taxa de juros a partir de R$ 3.39,00, olha só, taxa abaixo da caixa, inclusive, tá? Aí eu fiz o simulado lá, R$ 2.400,00, fica 24 parcelas de R$ 150,00, R$ 10,00 a menos, mas não tem valor maior que R$ 2.400,00, só libera até R$ 2.400,00. De R$ 200,00 a R$ 2.400,00. E depois que tem aqui abaixo, vocês, quero contratar, está vendo aqui na tela, estou mostrando aqui para vocês, quero contratar, vocês contratam se quiser. Contrato foi feito para além, se você não concordar, você não fecha. Se por acaso você entrar, quiser entrar aqui e fazer o simulado, quiser contratar, e chegar na hora, não for nada disso aqui, vocês não fecham o contrato, não assinam o contrato, não concordam com o contrato, certo? Mas mesmo assim, pessoal, eu indico a caixa. Eu digo a caixa pelo seguinte, pessoal, pela segurança. A caixa é mais seguro. Tem onde você escorrer atrás caso haja algum problema. Tem onde você escorrer presencialmente. Todo lugar tem uma agência da caixa, tem uma lotérica, certo? O caixa tem, é um aplicativo seguro. Então, eu continuo indicando a caixa, mesmo sem ganhar nada da caixa, mesmo decepcionado com a caixa, porque eu estou decepcionado com a caixa, porque eu esperava que o juro fosse menor que isso. Mas a caixa é ainda o mais indicado e o mais seguro para vocês tomarem o crédito consignado, certo? Esse meu tudo aqui que eu estou falando para vocês, não vou deixar nenhum link para vocês. Se vocês quiserem, pesquise no Google. Eu não quero me envolver com isso. Eu sou um cara cismado com essas coisas. Internet é uma coisa complicada. Muitos golpes acontecem. Então, eu não vou passar o link do meu tudo, do QI Sociedade. Se vocês quiserem, você vai lá no Google e digita meu tudo empréstimo auxílio do Brasil. Vocês vão achar lá. Pesquise, se vocês acharem seguro e quiserem fazer, façam. Eu não indico. Marivaldo é um cara medroso, certo? Vou avisar logo para vocês. Eu sou mesmo, tá? Esse lance aí de mexer com dinheiro, ainda mais do uso. Se fosse meu, eu até podia me arriscar, mas de vocês, eu tenho medo de vocês tomarem ferro aí e perder o pouco que vocês têm, tá bom? Então, eu sou um cara um pouco cismado e eu não vou indicar. Então, eu indico a Caixa Econômica, mesmo sabendo que não vão me dar nada de comissão por isso, mas vou indicar a Caixa Econômica, tá bom, pessoal? Então, vocês façam pela Caixa. É mais seguro. O risco é zero de haver, claro, alguma fraude. Claro que também, pessoal, tem uma denúncia aqui, né? Não caia em golpe de pessoas na rua oferecer, fazer contrato e cobrar taxa a vocês. Não pode cobrar taxa. Eu vi denúncia dizendo que eu acho que não é funcionário da Caixa nem da Lotérica. Tenho certeza que não é. São pessoas se passando, oferecendo crédito, tá? E dizendo que é da Caixa, que é da Lotérica, cobrando 200 reais. Mas não caiam nessa, não paguem absolutamente nada. Por favor, não caiam nessa. Não é pra pagar nada. Faça seu contrato lá, ou na Lotérica, ou no Caixa Econômica. Se alguém, se por acaso isso acontecer, que eu acho que não vai acontecer, na Lotérica ou qualquer lugar lhe cobrarem alguma coisa por fora, pode denunciar que isso é fraude, é golpe. Não é pra cobrar absolutamente nada. Brasileiro tem muito isso, querer tirar vantagem em tudo. E não caiam nessa. Por favor, se vocês me acompanham aqui, eu não deixo vocês caírem em cilada de jeito nenhum. Então, pessoal, tá aí. Vocês conseguirem fazer o seu pedido, o seu crédito, consignado pelo Caixa Tem, comenta aqui abaixo do vídeo. O aplicativo está instável, sim. Muitos acessos. Está atualizando. Hoje é o dia que vai ser liberado 100%. Pelo menos foi a promessa aí da Caixa. Eu passei pra vocês ontem, em primeira mão, essa informação. A Lotérica também está prometendo que hoje também começará a operar esse crédito na Lotérica. Vocês que forem na Lotérica também, por favor, comentem se realmente começou. Certo? Caixa Econômica, por favor. Que decepção. 3.45, Caixa Econômica. Pelo amor de Deus. Esperava muito mais. É de vocês. Reduzisse muito mais. É a grande decepção. É a Caixa Econômica. A expectativa foi outra. Expectativa sempre machuca. E essa machucou. Realmente machucou. Valeu? É isso aí. Pessoal joinha. Desculpa eu falar muito. Eu sou um tagarela da desgrama. Eita, mas eu falo do que falo. Eu vou ter que aprender a falar menos. Mas eu não consigo não. Valeu. Tchau.